Agora é Japão, Japão contra Estados Unidos, mas eu vou nos Estados Unidos aqui, ou eu vou no Japão, se eu não morrer ali, se eu morrer aqui, eu vou nos Estados Unidos, Estados Unidos. Bora. Vou pegar o avião, vou pegar esse daqui, eu sozinho, não tem ninguém aqui, para ver. Bora, gente. Está cheirando. Já vai mais, gente, eu vou muito rápido. E aqui parece que tem um troca. Vamos lá, pegar lá. Vamos lá, pegar. Vamos lá, pegar. Certo, gente. Agora eu já tinha isto, acho que não. Boa? Um. Um. Vamos lá, vamos lá. Por que está voltando? Deixa eu ver se está voltando. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.